5 e 11 mano, isso ai rapaziada GLM 5 e 11 da matina, já estamos na atividade Estamos indo ali na zona norte da cidade E é isso ai mano, aqui é a garagem dos ônibus catarinense Já tem viatura ali, já ta cheio de coisa, vou passar aqui rapidinho né Deu bem a hora por ai mano Bombeira, ambulância, olha só É mano, acho que a coisa já começou movimentada Isso ai é doido tio Já começamos o dia já movimentado mano Ó, louquinho Bom, vai molhar tudo minha calça mano, não vou acelerar ai vei Olha só já molhou tudo, o sapato, o sapatom É louco tio mano, ta bonita a moto do mano ai Ai dude, não sei se você assiste o meu canal ai Assista, assiste ai é nóis ai Vamos acelerar porque Porque não vai tomar pau mano Tua moto é forte, a minha não, a minha original Cê é doido moleque Ó, pintaram as faixas, ó, vai ser mão dupla aqui agora mano Pintaram as faixas aqui ó, amarela, sabe né Se fosse faixa branca era um sentido só, mas como é faixa amarela Duplo sentido, que não tem radar E não tem ninguém Ó o travecão, vou passar bem pertinho pra vocês verem mano Se liga no travecão, ó Os primos de tromba ali, ta vendo Olha, isso ai é É prima de tromba hein Fuja louco Pode correr, pode correr Que isso ai é, é B, ó Ela provoca lucidez e na lua Ai Ó a Kombi, vai socada de laranja Pô mano, o celular ta tocando essa hora já Ou acabou a bateria Estamos no centro novamente Ficar ligeiro nos semáforos ai, porque Ó a galera ali Ixi mano, agora fiquei meio assim com aquele bombeiro ali hein Caminhão do bombeiro, ambulância Ixi mano, deve ter agravado alguma coisa ai pra frente ai Um incêndio, alguma coisa grave ai né Putz mano, eu to sentindo a calça gelada, sinal que já encharcou tudo Sem endereço, sem telefone Aqui ó É um esqueminha de sempre Na cautela É trilho do trem solto hein Tá louco Luz alta sempre em corredor Achei que nós ia tomar um enquadro ali Mas tudo bem Então vamos na cautela Sempre Sempre prestando atenção lá na frente Ó, ó Ó, tá vendo Tá vendo O cara muda de faixa E cima da hora Se eu venho um pouquinho mais embalado Já era Sempre tem que estar cuidando mano Nunca confia em 100% mano Sempre, sempre de olho Maluco sem retrovisor Só tem um espelho É, irmãozão Sempre fica ligeiro mano Outro no celular Quase que derruba hein O cara nem viu A mulher passando ali Mulher não, o cara né O cara do carro não viu o cara da moto E aí onde acontecem os acidentes Tem que parar pra mexer na configuração da câmera aqui Que ela tá com Tá programada pra ficar com Com o LCD ligado Por 5 minutos E daí consome muita bateria mano É, estamos na rua São Paulo Ó, cuidado com os pedestres aqui ó Os cara quer que você ande usinando Não mano Você tem que saber Que quem tá em risco é você Não é os cara que tá assistindo Certo Tem que sempre tomar cuidado aqui mano Aqui pode sair um pedestre aí ó O cara pode cruzar tua frente Um carro desse aqui pode mudar de faixa Tá certo que o cara da bis aqui É bração né Mas Ó, vamos respeitar né O cara tá caminhando na garupa Tá sem um espelho Então tudo isso Influencia né mano A fechadinha dele ó Não vamos Causar hoje O que que deu aqui? Bateu hein Não Nossa, o Peugeot aqui Não sei se Ai moça Opa, desculpa O Peugeot ali tá uma fumaça hein Cheirão de queimada Não é normal não hein Desculpa Agora são 16h30 Ó o movimento que tá ali mano Ó Chuva mais Tá com cara de queimar e chover hein Ai 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 Obrigado.